Deus que nunca viu outro igual a si, Deus que se inclina só pra me ouvir, Deus que nunca viu um problema impossível, esse é o Deus que eu amo, Deus que nunca me desamparou, Deus que nunca errou seus alvos, Deus que perdoou os meus pecados, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo, Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo. Deus que nunca me desamparou Deus que nunca erra os seus alvos Deus que perdoou os meus pecados Esse é o Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que eu amo Esse é o Deus que eu amo Deus que vencia as batalhas Deus que entra na fornalha, Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai. Deus que manda fogo, Deus que torna tudo novo. Esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo, que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que vence as batalhas, Deus que entra na fornalha, Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai. Deus que manda fogo, Deus que torna tudo novo. Esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus, o verdadeiro Deus. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. É! Esse é o Deus que eu amo.